Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, cabritada, até aqui novamente mais um vídeo do Cabrito Montez E eu acredito que vai ser o último vídeo dessa coleção tão legal que foi em Cruzilhada, Thunder Junction A coleção de nome gigante, tá? Coleção muito bacana, com lore legal, com vários aspectos muito bacanas Decks legais, temáticas diferentes e tudo o que a gente esperava de uma boa coleção E olha, depois do meio que, gosto amargo que ficou, né? Com aí Karlov, né? Eu acho que a gente conseguiu uma coleção mais interessante agora aí E bem, vamos lá então agora fazer o último vídeo que é justamente a tier list dos 4 decks de Commander Onde a gente vai colocar a nossa grande tier list, né? Aquela tier list que a gente sempre tá atualizando a cada coleção Antes, não se esquece, ó, dá aquela força pra gente usando e abusando do cupom Tio Nas nossas lojas patrocinadoras que estão aqui, tá? E caso você queira, se acha o trabalho legal, né? Vira apoiador aí E caso, tio, não tenha o dinheiro Beleza, cara, o fato de você só dar uma comentadinha pra gente aí E dar um like no vídeo se você quiser Já ajuda bastante o algoritmo a entender que o conteúdo é algo que você gosta E mais pessoas possam gostar, tá? Então, pronto, tá lá Quatro decksinhos e aonde a gente vai colocá-los Bem, a gente tem um critério pra colocar os decks que tem grandes falhas de deck building No sentido de, tipo, pouco suporte pra mecânica Que é no só Wins E é aqui, eu já vou colocar o deck do Yama É aqui que ele vai ficar Por quê, tio? Porque é o seguinte Tem relativamente poucos desertos no Magic Eles são relativamente ruins Por entrar virados, tal Tem uma temática não tão legal E tem muito pouco suporte pra mecânica Ou seja, um deck que você tem De desertos Ele vai ficar resumido A deck de deserto E Basicamente a mesma A mesma configuração do deck Vai ser repetida entre todos eles Com poucas diferenças Ah, tio, mas se eu quiser, então Fazer o Yama com outro tipo de terreno Pode, pode Você vai estar desperdiçando o potencial desértico dele, né Mas pode perceber que é o mesmo motivo que É Fallout tá aqui É o mesmo motivo que os decks de 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 disguise estão aqui, né Então, tipo Tem um motivo pra esses decks estarem aqui É triste Mas enfim É o lugar dele Vamos pro próximo deck Que é o deck do Gont O deck do Gont Ele estaria Ele estaria Em deck Forte Tá Ele estaria Talvez Por aqui assim Um pouco à frente da salgueirumbra Por aqui assim, tá Talvez até um pouquinho mais Até aqui, mais ou menos assim Dos tiranitos Só que por que ele não vai ficar aqui Porque ele tem um problema muito sério Que é A jogabilidade dele Nas plataformas digitais Spelltable Discord Seja lá o que você for jogar Em plataforma digital Eu sei que teve um monte de gente Que falou assim Ai tio Mas tem gente que joga no Spelltable Ainda assim Tem bastante gente que joga no Spelltable Por exemplo Praticamente todo o meu playgroup Da galera do Cabrito Montez Joga via Spelltable E Spelltable é uma ferramenta Que faz com que você Continue jogando Commander Em qualquer distância Então isso Faz ele cair Nessa classificação aqui Precisa De muito ajuste Eu vou deixar ele no topo Do muito ajuste Justamente por isso Tá Se você quiser fazer Que seja um deck Que não incomode muito Você vai ter que fazer Uns ajustes aí Provavelmente trocando O comandante pelo Félix E aí sim Dando uma outra temática Tá Mesmo assim Lembre-se A gente não faz Esse vídeo Pensando em Power Level Tá Mesmo assim Se você quiser adquirir esse deck O deck é muito bom Tá Mas Lembre-se que ele precisa De muito ajuste Pra ficar agradável Se você for jogar Online Caso contrário Só vai se divirta Ele vai estar lá em cima Vamos pro próximo deck Agora Que é o deck Eu vou deixar o deck Da Olivia por último É o deck da Stella O deck da Stella É um Spell Slinger Muito forte Mas ele é um pouco Mais do mesmo Entretanto Ele é muito comparável Ao deck Do Zafai Eu colocaria ele Aqui Nos fortes Porque ele A própria Stella Comba com uma facilidade Grande Não tem o combo No deck Mas é fácil Você dá upgrade É um deck Que ele é forte Ele gera snowballs É muito parecido Com o deck do Zafai É um pouco inferior Mas pode colocar ele aqui Nos decks Fortes Ok Decks legais E fortes Aí Nós vamos pro último deck Nós vamos pro último deck Que é o deck Da nossa Digníssima Vampirona Fofa Aí Olivia Como a gente explicou Na análise Esse deck Seria o deck Mais adequado Pra você comprar Se você não tem Absolutamente nada Por quê? Porque dar upgrade Nele é muito fácil Ele pode ir Para muitas mecânicas Tal Mas considerando Mecânica por mecânica Apenas Nós temos Um comandante Que faz muita coisa E todo um suporte De cartas Que fazem coisas legais Com interação Bacana Eu colocaria ele Tirando essa parte Eu colocaria ele no forte Um pouquinho A frente aqui Eu colocaria ele Junto com a Dihada Aqui Porque lembra um pouco Mas bem pouco A temática As duas são Mardu Uma é Reanimator Mas a outra Tem essa temática Também de trabalhar Com tesouros Assim tal Então ele ficaria aqui Mais ou menos Junto com A Dihada Tá Eu acho que é isso A gente não Aqui na parte de cima Continua sendo os decks Mais poderosos Aqui Tem gente que não concorda Muito né Tem muita gente que Me questiona Desse deck De cabarete Aqui Esse cabarete É um dos decks Que mais tem snowball Que tem O Zafai é incrível né O próprio deckzinho Das fadas aqui Então eu acho que Não mudou muito A classificação Tá Os decks Continuam sendo bacanas E acredito que Logo em breve A gente terá Uma alteração aí Porque pelo visto Os decks De Modern Horizons Estão aí Pra arrebentar E talvez mudar O top 10 Lá em cima Quem sabe né Lembrando que já Tá com pre-order Em algumas lojas Apoiadoras Acho que eu vi Hoje na Prime Que tava lá Se você quiser Fazer a sua pre-order Dos decks de Commander Cola lá Ai tio Eu não acredito Em pre-order Tudo bem Não tem problema nenhum Deixa quem acreditar Compra Se você não acreditar Quiser comprar single Só vai Ah tio Eu não quero comprar Nada disso Faz Faz Importante É você continuar Jogando Magic E sendo uma pessoa Feliz Com o seu hobby Beleza É isso Esse bem mais curto Que os outros Porque é só uma atualizada Pra gente respirar De vídeos de duas horas e meia Então Tamo aí Espero que vocês tenham curtido o vídeo Grande abraço pra vocês Valeu Até